O presidente Rodrigo Maia, eu queria registrar a alegria de termos esta convocação para a instalação da comissão que vai proferir o parecer para o fim do foro privilegiado. É muito oportuno, sabemos, eu registrei aqui na semana passada, ou retrasada, que a decisão do Supremo Tribunal Federal sinalizava positivamente, com a restrição do foro privilegiado aos crimes cometidos no mandato ou ligados ao próprio, e ligados ao próprio mandato, e isso foi muito importante porque V. Exª resolveu, então, instalar esta comissão, que vai ser muito importante para proferir esse parecer. Contudo, se V. Exª me dá mais 15 segundos, eu queria concluir. Contudo, é muito importante que esta comissão especial também atente para o fato que é necessário estabelecer o equilíbrio para não termos um julgo desigual. É preciso introduzir nesse texto um equilíbrio que responsabilize criminalmente os agentes públicos que são responsáveis pelas denúncias, pelas investigações, para que não existam, uma vez se trata de exercício de poder público por parte dessas autoridades, não existam das venditas, perseguições, etc. Este é um ponto importante, é evitar o abuso de autoridade por parte dos agentes do poder público. Obrigado, presidente.